E os bombeiros tiveram trabalho para controlar um incêndio em uma área de pastagem que fica perto da ACD em Rio Preto. As chamas consumiram rapidamente a palha seca do local. A fumaça podia ser vista de longe. Várias viaturas do corpo de bombeiros foram encaminhadas para fazer o combate ao fogo. As causas ainda são desconhecidas. O pior é que com esse clima seco que a gente está enfrentando, situações como esta pioram e muito a qualidade do ar e aumentam assim os problemas respiratórios.